E aí velho, o que é que tu manda? Oi, o que é que tu manda? Tá tudo em riba? Tá em casa, tá em casa. Tu tá em casa? A mamãe tá por aí, deixa eu falar com ela rapidinho. Tá bem aqui, lava aí. Tá aqui. Ai, ela tá sentada, eu acho. Ei mãe! E aí, mãezona? Escute, a senhora recebeu o remédio que eu mandei? Mas rapaz, esse pessoal é mal ouvido, puta merda. O cara disse que tinha ido, ia vir entregar e não entregou. Pelo cara conhecido, ó mãe. Escute, eu acho que eu tava prevendo isso aí que o cara não ia entregar. Aí eu comprei uma caixa, uma outra caixa. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou lá, eu vou lá na casa da minha mãe e vou entregar esse negócio pessoalmente pra ela. Entendeu? Pois é. E aí, eu tô aqui na frente pra lhe entregar esse remédio. Abra a porta que eu tô ali, abra a porta que eu tô ali vendo, sentado aí. É, o filho de uma égua aí. Eu não lembro mais o nome dele. Abra a porta aí, abra a porta que eu tô ali vendo, homem. É, foi lá pra trás. É, abra a porta da frente aí. Tá aqui, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Pois é. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Lê, 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 lê. Abriu. Abra a missão. Ah, abri. Abra a missão. Pois é. A senhora tá vendo. Ei, sai um pouco, homem. Saia pra rua aí que eu tô lhe vendo. Tô. A senhora tá vendo um carro verde aqui? Sai logo, homem. Um carro verde, rapaz? Sai logo, homem. Deixa, deixa, vem. Ei, tô vindo. A senhora tá de calça preta, de sandália, tá de roupa amarela. Eu tô lhe vendo, homem. Vai logo, mãe. Ei, eu tô lhe vendo. Aqui, homem. Olha, mãe. Vai só assustar ela. E aí, mãe. E aí, irmão? Tudo bom, meu filho.